A minha alma partiu-se como um vaso vazio Caiu pela escada excessivamente abaixo Caiu das mãos da criada, descuidando a ca... Eu o fiz-me em máspeda, braços que a louça que havia no vaso Ouvimos barulho na tenda, como um vaso que se faz E aqui, com os deuses que há, que brusam-se da escada Para ver o que criá-la fez de mim, não Se zanguem com ela, se são tolerantes com ela Asneira impossível, sei lá, tenho mais sensações que quando me sentia Asneira impossível, sei lá, tenho mais sensações que quando me sentia A minha alma partiu-se como um vaso vazio Caiu pela escada excessivamente abaixo E os deuses que há, debruçam-se da escada e sorriem à criada A minha alma partiu-se como um vaso vazio Caiu, partiu-se, caiu A minha alma partiu-se como um vaso vazio Caiu, partiu-se, caiu Ai, eu que era eu, que era eu Um vaso vazio, que era eu, que era eu A lastra escadaria tapetada de estrelas Alvo nunca com brilha entre os astros A minha obra, a minha alma principal A minha vida E os deuses olham na por não saber porque ficou ali Achei-me impossível, sei lá Tenho mais sensações que quando me senti Ah, eu quero, eu, quero, eu Um vaso vazio, quero, eu, quero, eu Ah, eu quero, eu, quero, eu Um vaso vazio, quero, eu, quero, eu Chega aqui, fala comigo de mansinho Bem baixinho, como se fosse só para mim E não precisasses de falar Para uma multidão que não está lá Se quiseres nem precisas falar Conheço-te como se fosses um pico Translucido, às vezes tão lucido Como se a razão existisse em ti Se eu soubesse ser assim feliz Como tu pareces quando sorris Então já não precisavam de ti Se eu pudesse ter-te aqui Tão perto, sem colmudo Só fosse o deserto Então já não precisavam de ti Chega aqui, fala comigo bem baixinho de mansinho Como se fosse só eu Vi as conclusões e indescrições Que envias de me fazer Se quiseres nem precisas dizer Tenho-te como a palma E uma mão que havia de me ficar tão bem Essa mão com que agarras 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 Chega aqui, fala com que agarras Chega aqui só tu e então Solta-me a mim como um balão Que se desprendeu e deixou a criança Lutando o chão Chega aqui só tu e então Solta-me a mim como um balão Que se desprendeu e deixou a criança Lutando o chão Chega aqui, fala comigo de mansinho bem baixinho Como se fosse só eu Vira as confissões e indescrições Que envias de me fazer Se quiseres nem precisas dizer Tenho-te como a palma E uma mão que havia de me ficar tão bem Chega aqui só tu e então Solta-me a mim como um balão Que se desprendeu e deixou a criança Lutando o chão Chega aqui só tu e então Solta-me a mim como um balão Que se desprendeu e deixou a criança Lutando o chão Chega aqui só tu e então Solta-me a mim como um balão Que se desprendeu e deixou a criança Lutando o chão Chega aqui só tu e então Solta-me a mim como um balão Que se desprendeu e deixou a criança Lutando o chão Esta é a história Uma carvote Tentando voar O céu foi para lá E encontrou uma nuvem Que parecia algum dão Que se desprendeu e deixou a criança E a história Acabou Que se desprendeu e deixou a criança Uma roca Há tanto tempo que esse tempo passou por mim já Nem me lembrava bem de como foi essa aventura De crescer e ser menina não é fácil Há todo mundo por descobrir Fazer amigos é difícil mas sempre acontece É esse o primeiro passo que deve estar Para andar pela vida sem te sentir Perdi e é sempre bom ter alguém para nos dizer Ré tinti, si tinti, ti da tinti Ré tinti, si tinti, ti da tinti Ré tinti, si tinti, ti da tinti Ré se soubesse que é Tás de ser sempre feliz Dois vezes um, dois, quatro mais dois são Ainda me lembro de quando também tinha de ir para a escola com os livros na sacola Estudar nem sempre parece o que é Um ato competente, quase um ato de fé Concentra-se a tudo que precisas para saber Que a arma mais poderosa que alguma vez vai haver É o conhecimento, mas há que eu estar a ter De não deixar de ouvir o coração Ré tinti, si tinti, ti da tinti Ré tinti, si tinti, ti da tinti Ré tinti, si tinti, ti da tinti Ré se soubesse o que quer Sabe ser sempre feliz Mal me quer, bem me quer, muito pouco ou nada Joga ou bate o pé, ou joga a apanhada Não há maior mal nem maior bem que o coração E nem sempre somos donos dele, mas a razão Há de estar por perto num momento certo Pra te dizer que é a tua hora de amar Ré tinti, si tinti, ti da tinti Se souber, quer, precisar de ser sempre feliz Se souber, quer, precisar de ser sempre feliz Já não sei quem és pra mim, se não for demais Lembra-me de nós Já não sei quem és Já não sei quem és Já não sei quem és pra mim, se não for demais Talvez ela não tivesse a certeza Um dia sem esperar Um olho ao outro ao acordar Despertou Tento em que passo por ti Sou Já não sei quem és Já não sei quem és Dizeram os dois Que não tivesse sido assim Mas é sempre pra mim Ainda adormentes O momento Um dia Será Lembra-me Lembra-me dos sítios onde andai Do que passei contigo Lembra-me dos momentos Lembra-me dos dias Se não for demais 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 Lembra-me dos sítios onde andai Se não for demais Se não for demais O momento Amém. Amém. Na véspera de não partir. Ao menos não há que arrumar mais nem que fazer planos em papel. Para o pai ir ainda livre no dia a seguir não há nada por fazer. Ah, por isso tudo e por ter pensado tudo e por ter chegado a nada assim. Grande sossego de não ter de haver sossego a tranquilidade a que nem sabem colher os homens. Se há-lhe alegria de não ter de ser a alegre todos os dias a véspera de não partir nunca. como uma oportunidade virada de um abenço. que a quanto tempo vivo a vida do pensamento que que prazer olhar para as mãos como olhando para nada que prazer olhar para as mãos como para nada por isso tudo e por ter pensado tudo e por ter pensado tudo e por ter chegado a nada assim. E grande sossego de não ter de haver sossego a tranquilidade a que nem sabem colher os homens. Grande alegria de não ter de ser a alegre todos os dias é véspera de não partir nunca. Grande sossego de não ter de haver o seu sossego a tranquilidade a que nem sabe encolher os homens. Estranha alegria de não ter de ser a alegre todos os dias é véspera de não partir nunca. Eu queria ser músico de jaz eu queria ser músico de jaz Eu queria ser, eu queria ser músico meu Eu queria ser alguém, eu queria ser Mas não controlo o meu ser Quando quero descansar e quando tu vais dormir Põe um disco no pôtrei e ficamos a ouvir Eu queria ser, eu devia poder mais Às vezes não adormeces e eu não descanso Mas hoje as ajuda a sonhar Faz-nos voar com o seu balanço Eu queria ser músico de jazz Eu queria ser, eu queria ser alguém E eu imagino contra Certo dos segredos que desvês Da na alma de quem ouve a luz e a poesia e o som E a vida e tudo o que ela tem de bom E tudo o que ela tem de bom Eu queria ser, eu queria ser músico de jazz Eu queria ser alguém E eu devia poder mais E eu queria ser E eu queria ser, eu queria ser, eu queria ser Música Eu queria ser músico do jazz, eu queria ser Quem sabe como vai ser Este é o último aviso que eu te vou fazer Pode escolher, és livre mas Deixas o caminho aperto para a dor entrar Pensa bem, como vai ser Este é o último aviso que eu te vou fazer Pode escolher, és livre mas Deixas o caminho aperto para a dor entrar Eu fico esperta, sei que tu sabes, que eu sei que tu sabes bem Fala sério, quando digo não dá para ir mais além Já tentámos o que havia para tentar, até a exaustão Escutei toda a minha dor, muito para lá, de qualquer razão Dá-me um minuto amor, vou arrumar as minhas cenas Fazer-me a mala com muita calma, forma milhos dos nossos problemas Falta-me o ar, não consigo respirar, isto está-me a matar Pouco e pouco há tempo demais, tempo demais para inventar Mais uma história, já pensei Falta-me a recomenda para um final feliz Tudo o que eu sempre quis era construir de raiz Um amor que te obrigasse a pedir os joelhos para sempre bis Não foi suficiente e para mim cada vez se torna mais claro O teu problema reside numa morada onde eu já não paro Não foi suficiente e para mim cada vez se torna mais claro Não foi suficiente e para mim cada vez se torna mais claro E eu fico esperta Saber como vai ser Este é o último aviso que eu te vou fazer Pode escolher Queres-te e ver mais Deixa-te o caminho Aperto, vai, sabe-me entrar Se uma história, amor Pensas que traz o cheiro, o que não é meu Sabes que eu sei, tu sabes bem Por onde andaste e com quem Já pensei Faltam mergulamentos por final feliz Tudo o que eu sempre quis foi ter-te sempre aqui Falta-te voar, tu faltas-me a mim Só eu sei Tudo o que te dei O quanto o que deixei por ti A morar Pouco em pouco, há tempo demais Para inventar um motivo mais Para ver tu ficais Mas se não dá mais Fica, vai, pensa Como vai ser Este é o último aviso que eu te vou fazer Podes escolher És livre, mas Deixa-te só o caminho Aperto, vai, pensa E agora vai O que você quer E agora vai Aperto, vai, mata E agora vai Aperto, vai, mata Não, não digas nada, supor o que virá A tua boca velada é ouvi-lo já É ouvi-lo melhor que um dirias O que és não vem alto, deixa-te nem o fim Não, não digas nada, supor o que virá A tua boca velada é ouvi-lo já É ouvi-lo melhor que um dirias O que és não vem alto, deixa-te nem o fim O que és não vem alto O que és não vem alto És melhor que tu não digas nada Sem graça do corpo, invisível se vê És melhor que tu não digas nada Sem graça do corpo, invisível se vê Graça do corpo Não, não digas nada, supor o que virá A tua boca velada é ouvi-lo já É ouvi-lo melhor que um dirias O que és não vem alto, deixa-te nem o fim É ouvi-lo já É ouvi-lo melhor que um dirias É ouvi-lo melhor que um dirias É ouvi-lo melhor que um dirias O que és não vem alto, deixa-te nem o fim É ouvi-lo melhor que um dirias O que és não vem alto, deixa-te nem o fim Não, não digas nada, supor o que virá A tua boca velada é ouvi-lo já É ouvi-lo melhor que um dirias É ouvi-lo melhor que um dirias É ouvi-lo melhor que um dirias Diz-me então Com o que é que eu conto se nada devo esperar por ti? Diz-me então Como devo prosseguir sem direção Pé por mim, em ti E por ti Mesmo sendo assim Fico só mais um ponto a pé de ti Perto sabendo que tudo vai mudar Tudo há de chegar Hesitação a mim Diz-me então Com o que é que eu conto se nada devo esperar por ti? E o que ganho é o que dou no regresso Volta tal Volta tal Com o que é que eu conto se nada devo esperar por ti? Mesmo sabendo que tudo vai mudar Todo mundo Tudo há de chegar Tudo há de chegar Com o que é que eu conto se nada devo esperar por ti? Com o que é que eu conto se nada devo esperar por ti? Quis-me então 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 Estou perto de mim, mas não souber de mim Eu não vou andar, eu não vou andar Eu não vou deixar, eu não vou deixar Os rios correm para o mar Deixando as margens no seu lugar Os barcos deixem-te pelas veias Aproveitando as pequenas cheias de Belundias que brotam dos teus dedos E se fecham ao passar É deixar suar Deixar suar É deixar a sua Desinfetar-me da sua importância É deixar suar frio o tempo Acuso o desgaste Ainda agora é só chamei Deus é a minha testemunha De como eu tentei Atempei Mas o tempo acentuou a imperfeição E os dias correm as ideias Não é a ideia Deixar suar É deixar a sua Desinfetar-me da sua importância É deixar suar frio o tempo É deixar suar frio o tempo Não há saturação Deixar suar frio o tempo Em engarrafamento Nada existe Nada existe que trave o pensamento Deixar suar frio o tempo Deixar suar frio o tempo O que é de aproveitar É de ficar, é de ficar Mostrar ao espelho o que já vivia É de aproveitar o tempo Deixar soar É deixar a soar Desinfectar-me da sua importância É deixar soar Frio o tempo Frio o tempo Frio o tempo Frio o tempo Deixar soar Tu que te sentes na sombra Do meu tambor Escolhes o pão Um dia Tu já não sorriste Não, tu nunca sorriste Para mim E eu que me grito Imploro Para esta dor parar Ah, eu não Quero mais Tu que te sentes na sombra Do meu trabalho Deixar soar Deixarmos a vida passar Sou filha de mei madraste E pá, desconhecido E pá, desconhecido O meu país é pobre E eu fui esquecido É sim Eu que não posso Pouco e injustiças Não Aceito desculpas Seu filho da mãe Senhores Senhores Nas cadeiras Se arrependam Dos vossos pecados Derrubaram a inocência E levaram-se nos capitais Do nosso trabalho Ah, no nosso trabalho No nosso suor Ah, meu pai Porque eu Porque nós Ah, meu pai Porque eu Porque nós Ah, meu pai 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 Ah 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 Legenda Adriana Zanotto Amor Quantas vezes eu te ouvi dizer Que aqui a gente Cá de encontrar Tudo aquilo que sempre quis Amor Quantas vezes Já te ouvi jurar Que um dia tu Há de mudar E a gente há de ser feliz E temos de ir Para um sítio melhor Que aqui Não tem Quero Gente de mais Espaço Menos Amor Tantas vezes Já te ouvi tentar Começar Mais um Dia E nada Parece Correr melhor E o Tempo Lá fora Hoje E a gente aqui Não tem É Gente de mais Espaço De menos E é Espaço De mais Com Vida De menos E é Vida De mais Com Sonho De menos É Tudo Que temos Pra andar Amor Um Dia De Ter Valido A pena Amor Tudo Que a gente Ná Unirá De volta Amor Tudo Que a gente Ná Unirá De volta Amor Tudo Que a gente Ná Unirá Criamos Terra Que há de haver Mais Gente para Trabalhar Criamos Chão Que há de haver Mais Criamos Que há de haver Mais Criamos Ser, Pertencer E até Gente que Tente ser Gente da Criamos Chão Que há de haver Mais Criamos Que há de haver Mais Que há de haver Que há de haver Gente que Tente ser Gente que Tente ser Tente ser Por Amém. 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 Abre um se eu pudesse não saber que há mais, mas como pode a lua não querer o céu? Como pode o mar não querer o chão? Como pode a vontade acalmar o desejo? Como posso eu ficar? Como pode a vontade acalmar o desejo? Se eu pudesse não partir, eu ficar aqui contigo. Se eu pudesse não saber que há mais. Mas como pode a lua não querer o céu? Como pode o mar não querer o chão? Como pode a vontade acalmar o desejo? Como posso eu ficar? Como posso eu ficar? Eu ficar... Eu ficar... Eu ficar... Eu ficar... Eu ficar... Eu ficar...